Olá! Você está no MTV News Brasil, notícias em dois minutos. Deputados, incluindo BXC, apresentam requerimento pedindo informações sobre o incidente envolvendo a performance de Ambacu. Um grupo de deputados federais, liderado por BXC, PLDF, submeteu um requerimento solicitando informações à ministra da Saúde sobre o controverso incidente envolvendo uma apresentação denominada Ambacu. O pedido de informações abrange uma série de questões, desde os custos associados à performance até a identidade da dançarina responsável e do grupo envolvido na apresentação. Essa dança sensual ocorreu durante o primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde, organizado pelo Ministério da Saúde. A apresentação foi registrada em 5 de outubro, no segundo dia do evento, e envolveu uma dançarina executando uma performance erótica enquanto outra pessoa cantava. Importante notar que a coreografia não guardava relação com o tema do evento, que tinha o objetivo de discutir a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS, no Brasil. Nas imagens divulgadas, é possível observar a dançarina realizando movimentos ao som da música Baku, interpretada por Aretuza Lovi com a participação de Valesca Popuzuda. A apresentação gerou críticas da oposição ao governo nas redes sociais. BXC e seus colegas deputados buscam obter informações sobre o grupo responsável pela exibição, a identidade da dançarina que protagonizou a performance erótica, os termos do contrato com o grupo, o custo total associado à realização do evento e outros detalhes. Na justificativa do documento, afirma-se que o Ambacu teria ofendido a dignidade sexual de todos os presentes, de todos os receptores, de todos os brasileiros. Exoneração após o incidente do Ambacu A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o afastamento do diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde do Ministério em decorrência da polêmica envolvendo o incidente do Ambacu. Em um vídeo publicado nas redes sociais do Ministério, Nízia pediu desculpas e mencionou que ficou surpresa com o ocorrido. Ela explicou que, na ocasião, estava envolvida em uma importante agenda em São Paulo, fortalecendo o sistema de saúde local. Ao mesmo tempo, começou a investigar as responsabilidades relacionadas ao incidente. Devido à gravidade da situação, o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Andrei Rouge Veltichagas Lemos, que era doutorando no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Fiocruz, foi afastado de suas funções. A ministra Nízia Trindade também informou que uma curadoria foi imediatamente estabelecida para evitar a ocorrência de situações semelhantes em futuros eventos organizados pelo Ministério da Saúde. Inscreva-se no canal para se manter informado. MTV News Brasil, notícias em dois minutos. E aí